O Fluminense bravo, touro e pioneiro Alegria da torcida tripulou Entre os clubes da Bahia, o primeiro No gramado tu és sempre o vencedor Fico feliz, né? De ter essa oportunidade de estar aqui no Fluminense Já que, apesar de faltar duas rodadas Mas, é... Jogos bastante importantes Já adianta o Doce Mel Acho que a gente precisa buscar essa vitória Com todo o respeito ao Doce Mel Mas, estamos focados, treinando aí Nessa preparação junto com a comissão Pra gente buscar essa vitória